Bom dia, Segundo C! Bom dia, Tia Cheira! Bom dia, Tia Sayo! Bom dia, Tia Rá! Tirei! E aí, gente, vocês estão bem? Ai, que bom que vocês estão bem! Eu estava aqui conversando com a professora Sayo, que vocês se divertiram muito na última aula da gente, né? A gente viu vocês dançando, vocês alongando, brincando, e hoje nós teremos brincadeiras... Meu Deus, gente, super divertidas! E a gente vai pensar, sabe por quê? Uma música que a gente dançava na quadra! E vocês vão lembrar, quando a gente colocar pra tocar, vocês já vão lembrar! Então, já levando aí na cadeira, tá bom? Faça a cadeirinha vindo lá, pra gente começar as nossas atividades! Levanta também a professora Sheila, que tá bom? E lembrando que nós estamos aqui, né? O mesmo ambiente, local, mas cuidando sempre! Exatamente! E você também, viu? Isso! Então, vamos lá com a gente? Bora lá, galerinha! Então, vamos lá, galerinha, né? Vamos se colocar de pé, afasta a cadeira, que agora a gente vai fazer aquele alongamento bem gostoso, né, Tia? Exatamente! Bora lá! Valeu! Olha a minha perna aqui, ó! Olha aqui, ó! Vem cá! Vem chicado! Uh! Fim que isso, hein? Fim que isso, hein? Fim que isso! Fim que isso! Fim que isso aí, ó! Fim que isso aí, ó! Lá, vai, ó! Dá aquela tinta, não é só! Vamos apagar Muito bem Lá na frente Segura Vamos apagar Muito bem Vamos apagar Vamos lá Vem Vai Vem Vem Agora vamos ao seu dedo Vem com o ar e o outro Muito bem Apenas aqui, ó Vem, tá? Vem, ó Olha, seu filho, ó Deixa bem Vamos ver, muito devagar Uh Vem, bora Vem, bora Vem, bora Vem, bora Vem, abrindo Vem, a outra Vem, toque, virelo Outra posta Vem, bora A terceira Vem, bora Vem, virei, e a outra Vem, vem, abrindo Vem, bora Vem, abrindo Vá! Tudo bem! Vamos ver esse volto. Sobe. Baixo. Oto. Seguindo. 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 Agora, vamos lá para o outro giro. Vamos lá. Se errar, não tem problema, porque até eu posso errar, até eu saio pra ganhar. Só inventando assim a gente também, tá bom? Agora, vamos lá para o outro giro. Seguindo. Entrada. Entendeu? Dessa entrada. Eita, vai começar, hein tia? Vai. Ó, dando um barulhinho. Para o solzinho, para lá e para cá. Vamos lá para o outro giro. Seguindo. Seguindo. E aí Agora Um 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 De novo Agora é de casa Olha o patinho do ombro Entendeu? Agora é de casa 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 A gente vai conseguir colocar a mãozinha Agora é de casa Agora é de casa 1, 2, 3 Agora é de casa Agora é de casa Agora é de casa Agora é de casa Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar uma garrafa Vamos pegar um copo Cone 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 Comer um copo A gente vai pegar um copo A gente vai pegar um copo Dentro E tem que fazer E tem que fazer E tem que fazer o mesmo E tem que fazer o mesmo E tem que fazer o mesmo Trajeto e voltar Voltou Chamou papai Chamou papai Chegamos juntos Olha só Gostei Eu já errei Eu já errei a bolinha Ou Até fora Bora 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 OK Uhul Pega a bolinha Jogou Pontão Tia Saió ganhou Tia Saió ganhou Tia Saió ganhou Exatamente Então galera, eu espero que vocês tenham Vamos respirar Respirou Olha só como a gente falou Vocês podem fazer essas brincadeiras que a gente acabou de fazer agora Ó, tem um copo de plástico Desculpa Ou vocês podem fazer com outro tipo de copo Se tiver cone em casa Pode fazer também Se tiver garrafopete, também, já saiu E um cesto Pode ser um cesto de lixo Uma caixinha que vocês têm em casa Pode ser caixinha de sapato Ou balde, né, que a mamãe lava a roupa Faz as bolinhas de papel Se não tiver bolinha em casa E com uma sacola do Araújo Olha que legal que ficou essas brincadeiras E lembrando da primeira brincadeira também Os desafios com papel de hênico Né, tia Jairão? E ó, que a gente tem em casa, né? Que a gente tem em casa Tá bom? Agora é só você se divertir Depois que alcançar Depois que descansar Porque agora eu sei que vocês estão cansadas Que nem eu e a tia Jairão Tá bom? E a gente tá com saudade de vocês Eu sou só pra vocês Até eu tô cansada Até a próxima semana Beijo! Tchau! Tchau! E aí